Tá, como o Antônio José Games, eu não falo o nome do canal dele completo, porque é muito grande o nome do canal dele, eu boto assim só na pesquisa, eu boto na pesquisa assim ó, nossa véi, eu posto esse vídeo do Kaique corrompido, eu vou ainda postar, não sei quando eu vou fazer algumas melhorias nesse vídeo, tá, o Antônio José Games, sei lá, peraí, Antônio José Games, Mega 64, ah não, é Antônio Mega 64, José Games, Ah, se agora, ele pediu a mim, quer dizer, ele não pediu né, ele botou assim no vídeo dele, que eu vou deixar aí na descrição, ele vai passar na tela aí, Pronto, passando na tela aí, é, esse vídeo, nos comentários ele pediu, quer dizer, ele não pediu, ele disse, não sei como é que deixa mais lento, vou deixar a foto aí, Tá vendo, foi isso aí que ele pediu, então vou deixar assim ó, Vocês vão ver que o meu português tá muito bom, ao invés de eu botar lento, eu botei ento, tá bom, vamos lá, o novo negócio é Antônio Lento, Porque ele sabe como é que, ele não sabe como é que deixa o negócio lento, que é muito fácil, tá, vai tá salvando aqui né, vai tá pronto, ó, Eu vou desenhar qualquer coisa aqui, pronto, qualquer coisa, parece um planeta, aquele planeta lá que tem as orelhas, aquele negócio, ó, Meu Deus do céu, aí faz mais, faz mais, poxa, faz mais, não tá colo, não tá indo, ah, pronto, mas, tá bom, vai ficar tipo assim, Muito rápido, muito rápido, então, Antônio José Games, tu vendo os três pontinhos aqui né, Tu vai em, configurações do projetor, o primeiro, tu vai em, FPS, FPS, não sei porque eu falei, FPS, tá no 12, o que eu aconselho, 5, 5, que vai ficar tipo assim, vai ficar super lento, não, não é tão lento assim, mas vai ficar lentinho, não tão lento, ó, Tá, ficou indo um pouquinho rápido, então, é só mexer no FPS, tá, então foi isso o vídeo, espero que o Antônio José Games veja esse vídeo, né, Eu vou mandar um comentário dizendo o que eu fiz já o vídeo, tá, então Antônio José Games, se você tiver olhando esse vídeo, Parabéns por seus quase, parabéns por seus quase, 60 inscritos, muito top, muito top, tá, espero que você cresça o seu canal, mano, Eu vou mandar um comentário, tá, então, eu vou mandar um comentário, tá, então eu vou mandar um comentário,